Vamos baixar no segundo escalão a taxa de 23 para 21. Isso vai custar 200 milhões de euros. Para já não vai custar, vai deixar no bolso dos portugueses, e é muito bem-vindo, porque ninguém não é do Estado, é dos portugueses, eles é que decidem delegar no Estado a possibilidade de lhes cobrar impostos. E depois eu chamo a atenção, talvez as pessoas não tenham noção disto, que o IRS, que para o ano vai cobrar mais do que este ano em termos de valores absolutos, atenção, não esquecer, cobra mais de 16 mil milhões de euros. 16 mil milhões, portanto 200 milhões de euros, não chega a 1,5% da receita de IRS. Isto não é uma reforma, isto é uma cócega que se faz no enorme sufoco fiscal que as famílias sofrem.